O velho elevador de serviço rangeu até as vísceras do hotel de Jack Lupino. Isso é loucura. Os pirãs estavam fazendo um cerco completo bem às portas. Rony e Jimbo garganta sangrando e correndo. Derrubo. Com a intensidade da chuva congelante e da neve forte, foi implantado um alerta de tempestade de inverno em toda a área dos três estados. Muitas estradas já estão fechadas e recomenda-se que as pessoas fiquem em casa. A nevasca severa está devastando Nova York há três dias e não tem previsão para acabar. Tivemos neve desde o início do caso Valkyria e a previsão disse que havia muito mais de onde esta tinha vindo. Não estou ligado nessa parte do labirinto. Estava falando dela agora há pouco. A parte do pesadelo dele, né? É foda. Caramba. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. As manchetes falavam de um sangrento assassinato. A tempestade fazia um dueto doloroso com um bando de sirenes que se aproximavam. Tudo é gritaria quando se está impotente e sendo procurado por assassinato. Pensei que era uma arma diferente. Aqui está um lugar para descer. Olha os caras aqui, filho da mãe. Aqui tem outro caracudo. Deixa os caras. O edifício estava recheado de explosivos. Caracudo, se for caracudo, não vou matar não. Você vai morrer. Você vai morrer. Pior que tem uns caracudos desses que às vezes puxam a arma. Cadê o maluco? Ué, sei que ele estava aqui. Eita, nós. É um cara de luz. Vai perder mais um pouquinho de vida. Vou pegar o penkili que ficou aqui. Beleza. Deserte. Tá no telefone. Um telefone atacado por vândalos no saguão da entrada estava tocando. Poderia ser apenas um viciado querendo mais uma dose, mas acabou por ser algo ainda mais sinistro. Estou falando com o senhor Amy. Quem quer saber? Meu nome é Alfred Oden. Você deve ir embora rápido. A polícia está a caminho. Por que não tenta me dizer algo que eu ainda não saiba? Eles sabem que você está aí. Como? E o que você ganha com isso? Eu entrarei em contato de novo. Os tiras chegaram, sirenes soando como vozes desafinadas de um coro maníaco depressivo. Eu tinha alguns minutos enquanto a equipe da SWAT cumpria a rotina de sempre. Quando eles invadissem, eu precisaria estar longe. O que você ganha com isso? Caramba. Aqui deve dar para abrir. Ah, não queria usar isso não. Essas pistolas mesmo. Precisava de uma chave para abrir a porta. É, então aqui tem que voltar. Está trancada. Acho que é ali mesmo. Caraca, essas partes que é foda, meu. Eles não mixaram direito a dublagem. E fica com a voz fina. De repente, tudo fez sentido. As bombas, o próprio chefe da máfia russa entrando em cena. O Gognit era o mesmo de sempre. Só conversa e nenhuma ação. Depois do nosso ataque, os russos tinham só alguns atiradores. E eles podiam ser comprados. Não há chance para ele tentar fazer algo depois disso. O problema é que os russos tinham muita coragem. Com uma coisa se pode contar. Se você pressionar demais uma pessoa, cedo ou tarde ela começará a falar. Havia uma chave na prateleira. Havia uma chave na prateleira.